Essa medida provisória 927, ela foi editada pelo presidente Bolsonaro em 22 de março. Então nós já temos quase três meses dessa medida provisória. Eu digo que foi a estreia desastrosa do presidente Bolsonaro diante da pandemia. Foi quando ele disse que nós tínhamos no Brasil uma gripezinha, um resfriadinho. E a partir daí emitiu essa medida provisória. Era uma medida provisória tão perversa que ela demitia cerca de 12 milhões de trabalhadores no seu artigo 18. E o reboliço foi tão grande porque não colocava sequer salário de desemprego no local e no lugar, que ela teve que ser reeditada. Ela teve que ter substituída pelo seu artigo 18 um alvoroço nacional porque a demissão seria inóvel. Além disso, essa mesma medida provisória suspendia a fiscalização de segurança e saúde do trabalhador. Foi preciso o STF dizer ao Bolsonaro, você está errado, não pode fazer isso e é inconstitucional. E, portanto, ceifar também essa parte da medida provisória. Mas o problema dessa medida provisória é que o saco de maldade é muito grande. E o presidente Bolsonaro, como maldoso é com os trabalhadores e o povo brasileiro, manteve isso tudo que nós já dissemos aqui. Banco de horas que vai escravizar o trabalhador, fazendo com que ele trabalhe feriado, sim. Férias, evidente que se ele não fizer isso, será demitido. Essa medida provisória convalida demissões de atos anteriores a ela, enfraquece a negociação coletiva dos sindicatos, corta metade de salário de valor a receber dos trabalhadores de verbo recisória, suspende o funcionamento do SIPA, prorrogue e prolongue a jornada dos profissionais de saúde que estão muito aumentadas no período de pandemia. Empresas não precisam de fazer exame de demissão. Tudo isso está contido nesta medida provisória que deveria ter sido devolvida. Neste saco de maldades do presidente Bolsonaro. Mas, como eu disse, presidente, deputado e deputadas, foi o início da trajetória do genocídio bolsonarista durante a pandemia. Cartão de entrada do presidente nesta época de pandemática. Ele primeiro disse, é uma gripezinha, é um resfriadinho. Depois morreram pessoas. Ele disse, eu não socorrer. Depois disse, e daí, quando aumentaram mais mortes? Depois disse, vão morrer uns 8 mil. Já estamos, presidente, rumo a 50 mil mortos. Um milhão de pessoas adoecidas. E o presidente mantém o tipo de medida provisória como ele. Depois ele disse, já está indo embora. O coronavírus está indo embora. Depois ele tentou esconder os mortos. Lembram, deputado e deputadas? Que ele tentou esconder os números após demitir dois ministros da saúde. Aliás, até hoje estamos com o imperino. Depois o presidente Bolsonaro falou da cloroquina. Virou curandeiro. Encontrou no cercadinho uma senhora que dizia que era para ele mascar alho cru e cheirar enxofo. Que ia sarar o povo brasileiro. Coisa do demônio. Pois bem. Agora, finalmente, ele mandou invadir hospitais. Imagina um presidente que manda invadir hospitais. E quando o Arueira, mineiro Arueira, chargista, faz uma charge maravilhosa, mostrando que ele quer substituir, e a verdade é essa, a cruz vermelha que a deputada tanto enalteceu, e nós também, pela suástica nazista, o Arueira fez exatamente uma comparação do que é o ato de uma pessoa invadir um hospital, onde temos lá pessoas doentes. Esse foi o clamor que o Arueira fez. E a liberdade de expressão do Arueira agora está querendo ser tolida. Tolida por aqueles que fazem fake news e pregam autoritaria. Tem razão, deputado Freixo. Querem colocar um sinal de igualdade onde não há, entre aqueles que jogam fogos de artifício, bombardeando o STF, ameaçando os ministros com bombardeio, e depois invadindo o Congresso Nacional ou tentando invadi-lo. Querem comparar isso, que são atos autoritários, de fechamento da democracia brasileira, com atos perfeitamente justos de fazer denúncia àqueles que mandam invadir o hospital e defendem a liberdade de expressão. Enquanto isso, presidentes e deputadas e deputadas, 53% em maio pediram salário de desemprego. 30% de empresas abriram falência, pequenas e microempresas. 2 milhões de pessoas foram desempregadas. A redução da verba de emergência está sendo anunciada por Paulo Guedes e por Bolsonaro. E eles falam em corte de salário dos servidores públicos. São as granadas, as bombas julgadas no posto e no corpo dos trabalhadores brasileiros. Por que não taxam as grandes fortunas? Temos projetos aí. Por que não taxam os lucros e dividendos dos banqueiros e dos poderosos? Por que não dão crédito aos pequenos e microempresários? Porque Bolsonaro é a expressão do pandemônio. E ele só pode fazer isso com autoritarismo. Chamo a atenção dos deputados que compõem o centro democrático no Brasil. Que mesmo sendo de direita, não deveriam dar guarida a este tipo de conduta. De retirar direito dos trabalhadores. De colocar o lucro acima de tudo. E dar, inclusive, sobrevida a um governo fascistóide como é esse governo do Bolsonaro. É preciso reação. O povo brasileiro precisa sim se mobilizar. E com todo cuidado começar a ocupar as ruas. E depois ocupar as ruas e muito para tirar daí esse tirano que está ameaçando a democracia brasileira. Essa medida provisória 927 é a história do pandemônio que esse governo está criando no Brasil.